E responde aqui, presentes diferentões, qual que você ganhou, porque a gente quer saber se é melhor do que esse que é a dentista. O Paulo Gomes vai contar. A gente combinou na reunião que não ia ficar falando muito, mas vai contar. Quem é que vai contar do campo, do sítio, da fazenda melhor que o Paulo Gomes? Olha, uma dentista de águia branca do Espírito Santo, ela ganhou um presente diferente de um paciente em sinal de gratidão. Sabe aquela coisa? Ele ficou tão feliz com o atendimento, ele falou, vou dar um presente pra ela. Deu um presente pra ela. O Adeusimar Leopoldino, ele sabe o que ele deu de presente pra ela? O que ele deu de presente pra ela? O que? É, é, é! Um galo! Meu Deus, gente! Como assim? Será que é pra ela colocar? Pra criar com os cachorros? Um galo pra doutora Ana Paola Nascimento. Ah, que beleza, hein? Rapaz do céu! Tudo começou há algumas semanas. Olha lá, quem tá assistindo tá vendo a alegria da doutora com o galo. Ela ficou feliz, olha lá. E ele tá sem graça. Tá bem, tadinho. Ele é envergonhado. Envergonhado. Ah, tadinho. Como começou a sua história? Há mais ou menos umas semanas atrás aí, o Adeusimar, ele precisava de atendimento e não conseguiu em lugar nenhum. Ah, então... Eu, gente, eu gostaria de ganhar também. Ah, é? Ah, eu gostaria... Não, mas não um galo, eu queria um pinto. Não, mas tu tem esse tamanho. É o que eu gosto de criar, sabe? Eu quero uma galinha! Eu quero uma galinha!